E aí, mostrando mais um de meio e dessa vez vamos aqui de volta no canal para fazer mais um vídeo de super alto pets hoje com essa dica desse inscrito brabo demais, tá aqui na tela para vocês eu não sei o nome dele, não consigo ler, aon, anon, avon, anon, enfim, fica aí o salve, obrigado pela dica ele deu a dica nada mais do que der fazer uma build de dragão em que você vai ficar comprando e vendendo pets tier 1, justamente usar o ganso aí dá para usar também, eu não sei se ele menciona ali, o porco, dá para usar também o pato não ajuda tanto, né mas enfim, tem alguns bichos aí que vão ajudando, principalmente tier 1 para fazer o dragão da buff para o time todo e aí nessa combinação toda a gente pode fazer algo parecido com o que a gente fez no vídeo de ontem da build do João Gabriel, né, que a gente tentou fazer a build lá que ele sugeriu infelizmente na primeira parte do vídeo a gente chegou mais perto, no segundo a gente fez aí o mosquitão da dengue mas justamente usar talvez aí o coelho com a minhoca, cara, pode ser algo bem interessante, vai ajudar mais o dragão mais aí o ganso, o padre, mais um outro pet qualquer aí, para a gente ficar fazendo espaço, né então vamos tentar fazer essa build aí de dragão, duas partidinhas, vambora e vamos lá e aproveitando, deixa o seu like, se inscreva no canal, se você estiver curtindo o conteúdo que eu trazendo super alto pets aqui cara, se torne membro do canal, velho, 2,99 é um cafezinho por mês, isso me ajuda demais, demais mesmo, cara, muito vamos lá, então, cara, nossa, já veio legal, hein, já veio parecido com o último vídeo lá que a gente fez aí uma build quase de mosquitão, ah, dessa vez não vai dar para fazer 3 mosquitão uma pena, cara, dessa vez não deu para a gente fazer 3 mosquitão a gente vai ser os organismos domesticados cara, organismos domesticados, velho, isso é boa vambora legal, matamos dois pets dele, cara, só com mosquitão da dengue maravilha, velho, mosquitão da dengue representando autos aqui, velho ó, a gente vai botar mais um peixe vou dar um atualizar, cara mais um peixe, legal, eu vou deixar 3 peixes por enquanto e vou dar um melzinho para o mosquitão aqui só por precaução, né só que vai aquele finalzinho de partida a gente ia empatar, põe um melzinho lá e ele ganha, né também quando eu estou meio traumatizado com os vídeos que saíam alguns dias atrás aí, que a gente botou o mel no cavalo eu fui matar o cavalo com a pílula e fiquei com uma abelha me incomodando e impediu a gente talvez fazer uma vitória perfeita que a gente estava caminhando para isso, velho tem que acordar que naquele vídeo lá nós estava caminhando para uma vitória perfeita, hein mas ia fazer 10 vitórias sem perder uma partida a gente estava indo muito bem beleza, veio o ganso agora o que a gente vai fazer? a gente vai meter o ganso aqui e agora a gente já aproveita a gente já faz o seu upgrade maravilha, maravilha, maravilha maravilha veio o coelho já logo de cara o que é muito bom então já vamos dar uma maçãzinha para você o coelho já vai dar buff podemos dar um atualizar aqui e passamos o turno, né? lembrando que a gente vai seguir mais ou menos a ideia aí do inscrito, né? como não deu para ler o nome dele exatamente inscrito o inscrito texugo do mel, cara texugo do mel texugo do mel é um cara muito brabo, hein? isso é que vai dar para a gente sair vitorioso nessa? empatamos empatamos, empatamos falta o melzinho ali no ganso no final, né? beleza, ó, mais um mosquito já vamos deixar esse nosso mosquito aqui um pouquinho mais poderoso perfeito já vamos botar outro peixe aqui em campo vamos dar uma carnezinha para você você já vai sendo mais um pouquinho bufado pelo coelho beleza, veio mais um peixe e mais um mosquitão, né? vamos só dar mais um atualizar porque aqui veio o mel que eu quero botar no ganso ali no final, né? para transformar impossíveis empates em vitória, né? vamos lá organismos domesticados contra os extra tugboats boa ele ganhou o melom armor, ok isso aqui está um pouquinho ainda complicado a gente está perdendo, né? daqui a pouco a gente começa a virar o jogo, cara daqui a pouco começa a ficar bem melhor já vamos botar você para cá já vamos dar você para cá o melzinho aqui no ganso o coelho já vai dando buf vamos atualizar aqui mais uma vez veio o poderosíssimo texugo para a gente transformar ele no texugo do mel, né? atualiza nossa, veio mais um peixe e veio mais um mosquitão, cara veio mais um mosquitão cara, vamos embora não vai vir nenhum pet novo eu congelei os quatro, né? mas cara, é por bom motivo, velho bons motivos a gente vai fazer espaço dá para talvez encaixar um texugo do mel ali junto ok é, perdemos essa também vamos lá como eu falei dá para a gente fazer aqui uma coisa interessante que é migrar você para cá deu buf para todo mundo a gente coloca você para cá vai dar buf para todo mundo temos ainda o bizão, cara o bizão também pode ser alguém bem interessante para a gente estar colocando no time pelo menos por enquanto porque ele já tem um pet level 3 então, cara eu vou botar o bizão, cara eu vou descongelar o texugo do mel aqui vamos dar uma saladinha aqui para todo mundo o pessoal aqui recebe o buff do coelho atualizamos ok atualiza mais uma vez o que veio? veio mais um ganso ok ok, ok cara, eu vou descongelar esses mosquitos, cara vamos embora beleza ok ok, legal legal o bizão foi uma boa implementação aqui na build agora vamos já upar você vamos ai, eu queria tanta minhoca já, velho isso, já dá buf geral aí dá buf geral aí também atualiza saladinha só, né beleza falta só a minhoca, cara a minhoca ia ficar sensacional beleza e aí depois a gente já pode pensar em trocar o mosquitão aí também pelo golfinho, eventualmente, se ele vier, né legal o bizão tá monstrão eu só deixo o... nossa, deu buf pra justamente quem precisava receber o buf minhoca minhoca, 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 minhoca e agora? e agora? e agora? não vai ficando forte vai ficando forte, ó a gente precisa pensar em upar outro cara pra poder tirar o peixe, né poder mandar esse peixe embora mandando esse peixe embora a gente consegue aí já ir estruturando outra parte da build, né beleza ok ok e ok ó, pena que não foi a minhoca que comeu já vou dar um vou dar um alho pra ela que daí ela dá buf pra ainda nossa senhora, é muito buf recebendo chocolateira, velho chocolateira chocolateira porra, no bizão ou no no ganso? cara, eu vou dar no ganso, velho talvez não foi uma boa ideia mas eu vou dar no ganso o... o... coisa que daí a gente começa a... querer montar outro level 3 pra poder se livrar do peixe, né pra poder fazer espaço aí na build vai precisar de espaço nessa build aí pra... poder chegar onde é que a gente quer chegar, né então precisa, precisa de grana precisamos de um pet level 3 também, né ok boa visãozinho aí, tá é que depois que chegar num certo ponto o... o visão também já não é mais tão necessário assim, né é... dá pra gente deixar a minhoca mais poderosa, né então dá o buff aqui ela recebe o próprio buff o coelho dá mais buff a gente põe aqui ela recebe o próprio buff da comida e o coelho dá mais buff então tipo né não precisa dá pra pensar em tirar o visão mais pra frente ok o visão vai dando upgrade porque a gente tem pelo menos um pet level 3, né na hora que esse pet for o ganso aí a gente começa a estruturar de uma forma um pouquinho diferente, né isso mas que o peixe tá fazendo a parte dele, ele tá só não dá pra vender o peixe ainda porque a gente não tem outro pet level 3, né já vamos dar um upgrade aqui põe pra comer põe pra comer isso aí olha só um sushizão, hein mais um sushizão e eu vou segurar esses dois sushizão, velho e o visão trate de ficar mais forte realmente isso aí vai ficando forte aí 30, 35, cara boa isso boa tá bem que a gente tem a minhoqueira ali também ajudando, né minhoqueira é foda cara, olha onde é que a gente tá chegando, velho 8 vitóriasinhas vambora isso, vai dando buff aí pra todo mundo nossa senhora agora cara, é muito, muito buff pra todo mundo, velho isso aí atualiza aqui o que que veio veio uma melon armor, né e veio mais uma minhoqueira aí vambora nossa, dois dois veopard e nada de vinho dragão, né nada de vinho dragão nada de vinho cisnei também pra gente tá upando boa boa e vambora cara, a gente tá uma vitória uma vitória, velho de finalmente ganhar esse jogo, cara é uma vitóriasinha, hein será que é agora, velho pela primeira vez será que é pela primeira vez que a gente vai conseguir tá lá tá lá tá lá aí, ó 10 vitórias em 13 turnos pega essa build monstra, cara muito, muito top, cara pela primeira vez 10 vitórias cara finalmente, velho finalmente agora ninguém segura mais a gente, velho muito, muito massa, cara quanto que dá 10 vitórias? esse prêmio dá 100 troféus muito bom, velho show demais, cara show demais, galera esse vídeo vai ficando por aqui, cara vamos encerrar com essa vitória vamos sair por cima fechou? tamo junto, galera falows e fui! tchau 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 tchau